Agora vamos falar de um assunto seríssimo. Amanhã acontece o dia D da campanha de vacinação contra o sarampo. O número de casos confirmados da doença subiu para 850 conforme o último boletim da Secretaria de Saúde. O público-alvo da campanha são as pessoas que têm de 5 a 59 anos. Os jovens que têm entre 20 a 29 anos devem tomar uma dose de reforço se tomaram a vacina há um mês. Mais de 1 milhão e 200 mil doses da vacina tríplice viral estão à disposição em todas as unidades básicas de saúde do Estado. Para saber mais, acesse o nosso portal, que é redemassa.com.br.